Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a probabilidade e a estatística. Dando prosseguimento, nós estávamos trabalhando sobre a, apresentando a tabela de distribuição de probabilidade do tipo normal, então agora vamos, aqui melhor, apresentar esta referida tabela de distribuição de probabilidade do tipo normal. Então, continuando, nós temos, vamos graficamente apresentar, aqui nós temos sempre em torno da esperança matemática ou da média de uma variável aleatória x, nós temos aqui os seguintes intervalos, a saber, esse intervalo, esse intervalo, aqui, esperança matemática ou média mais desvio padrão, aqui, esperança matemática ou média menos desvio padrão, esse é o primeiro intervalo, o segundo é esperança matemática menos duas vezes o desvio padrão, aqui, esperança matemática mais duas vezes o desvio padrão, e por fim, esperança matemática menos três vezes o desvio padrão, e aqui, esperança matemática mais três vezes o desvio padrão. muito bem, então nesse intervalo para uma distribuição do tipo normal, nós temos aqui, nesse primeiro intervalo, a distribuição de probabilidade é tal que as probabilidades são distribuídas em 68% concentradas nesse intervalo, ao passo que, aqui, vamos, nesse intervalo, nós temos 68% da concentração das probabilidades ao longo desse eixo, em torno, sempre em torno desse ponto especial, a saber, a esperança matemática ou média de uma determinada variável aleatória, aqui, no intervalo ampliado, nós temos 95% aproximadamente, da distribuição em torno da média ou da esperança matemática, e por fim, aqui, nós temos no intervalo ainda mais ampliado, nós temos 99,7%, aproximadamente, da distribuição, então, aqui, nós temos uma distribuição, uma distribuição, distribuição de probabilidade do tipo normal, conhecida e muito aplicada, muito utilizada, essa distribuição de probabilidade do tipo normal, ela obedece, satisfaz esse tipo de padrão, onde sigma, aqui, indica o desvio padrão, então, nós temos um desvio padrão, desvio padrão é a raiz quadrada, ou expoente 1 sobre 2, ou raiz de índice 2, da variância de uma determinada variável aleatória, e tanto a variância quanto o desvio padrão medem o grau de concentração ou de dispersão de uma determinada variável aleatória em torno da média ou da esperança matemática, de sua respectiva média ou da experiência matemática. Então, como exemplo, vamos considerar, vamos considerar como exemplo, aqui, aqui, como exemplo, nós vamos considerar aqui, uma comunidade, uma equipe, vamos considerar uma equipe de jogadores de vôlei ou basquete, vamos considerar vamos considerar basquetebol de basquetebol ou de vôleibol muito bem, então, nós vamos considerar a seguinte esperança matemática aqui, hipotética, essa média aritmética de aproximadamente 190 centímetros de estatura, aqui 1,9, 1,90 metros, essa então é a média ou esperança matemática, média ou esperança matemática. aqui, considerando a estatura, 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 estatura dos jogadores, o desvio padrão, nesse caso, como que nós calculamos o desvio padrão, vamos retomar aqui, o desvio padrão é definido como a raiz de índice 2 da variância associada à variável aleatória x, isso é a variância da variável aleatória x elevada a expoente 1 sobre 2, e esse desvio padrão é aproximadamente, aqui, aproximadamente, 6 centímetros, 6 centímetros, esse desvio padrão. muito bem, então, nosso objetivo é tentar construir um gráfico em uma linha horizontal, em uma dimensão, tentando melhor apresentar essa distribuição de probabilidade do tipo normal envolvendo a média ou a esperança matemática, e isso, seu respectivo desvio padrão. Então, o faremos adequadamente durante a próxima aula. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado.